Você sabe quem são os agentes envolvidos na operacionalização das finanças descentralizadas, conhecidas como DeFi? Fique por aqui porque o Propag vai te explicar agora. Oi, eu sou a Luana aqui do Propag, e nos vídeos passados nós explicamos o que é DeFi, quais são os principais elementos que integram esse sistema e também como se opera um modelo de sistema de crédito dentro das finanças descentralizadas. Para você que ainda não assistiu e ainda tem dúvida sobre esses pontos, eu vou deixar os vídeos linkados aqui na descrição, tá bom? Então qualquer coisa você assiste lá e depois volta nesse aqui. Vamos avançar um pouquinho nessa série de vídeos sobre DeFi e falar sobre quem são os seus agentes? O que eles fazem? Onde que eles vivem? Vamos conversar com quem são os agentes que fazem parte do ecossistema DeFi. De uma forma geral, a gente pode dividir entre desenvolvedores e investidores. Porém, se você quiser especificar mais, podemos dizer que esses agentes são pessoas ou instituições que criam e financiam, respectivamente, os protocolos que viabilizarão os produtos e serviços em finanças descentralizadas. Então, vamos entender quem são e como atuam os principais participantes envolvidos no financiamento e desenvolvimento dos protocolos, bem como suas relações com as finanças tradicionais? Vamos começar pelos desenvolvedores e criadores de protocolos. Eles têm uma importância crucial para as finanças descentralizadas, pois são os responsáveis por desenvolver e introduzir o software a partir do qual a plataforma de DeFi vai operar. Eles podem ser tanto pessoas físicas como entidades e são também responsáveis por levantar fundos para investimentos no novo protocolo. Se você não conhece esses termos, então continua aqui, que já já eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Ainda falando dos desenvolvedores e criadores, além deles, existem diversos modelos de entidades envolvidas em todo esse processo, com diversos arranjos estruturais. Isso inclui corporações tradicionais com registro jurídico, fundações ou as DAOs. DAOs é a sigla em inglês para Decentralized Autonomous Organization, ou, em sua tradução livre, Organização Autônoma Decentralizada. Mas o que isso quer dizer? Elas são um modelo de organização específico de ecossistemas descentralizados, que se propõe a representar um novo tipo de estrutura organizacional com um modelo de governança comunitário. A ideia é similar de uma corporação, mas a sua operação é feita por meios de códigos, de forma automatizada, em uma rede blockchain. Seus protocolos seguem uma série de regras aplicadas via esse blockchain, e os participantes com tokens de governança possuem direito a voto em questões operacionais e estratégicas da organização, como a atualização de protocolos. Só que os participantes não se consideram uma diretoria administrativa ou qualquer outro tipo de órgão de decisão centralizada, mas sim um organismo descentralizado de governança. Isso tudo dificulta o reconhecimento legal dessas organizações na maioria dos países. Apesar disso, um ponto interessante é que essas práticas de governança podem ser facilmente acompanhadas, já que a conduta da organização é totalmente transparente. Pois é, uma vez que toda a operação é feita em blockchain, significa que qualquer um que tem os conhecimentos técnicos necessários para acessar a rede vão poder acompanhá-las. O modelo de estrutura organizacional da DAO pode ser aplicado a diversos objetivos em termos de organização. Vamos conferir algum deles? Alguns exemplos de DAOs são para construir protocolos, para levantar capital a fim de implementar o investimento, para cuidar dos fundos dos protocolos, entre outros. Mas como ainda não são reconhecidas como entidades legais na maioria dos países, existe uma barreira que cria dificuldades em termos de proteções legais. Além disso, esse tipo de governança apresenta desvantagens, como a dificuldade de tomar decisões rápidas e possibilidade de concentração do poder de voto, a depender do sistema de distribuição dos tokens de governança. Nesse sentido, o modelo de governança das DAOs promete descentralizar até poder ser alcançada a depender do seu desenvolvimento. Mas na prática, o modelo tem se mostrado muito similar a um modelo tradicional de emissão de ações para arrecadação de fundos. Por isso há quem diga que há uma falsa descentralização em DeFi, que é chamada de ilusão da descentralização. Como vimos, alguns tokens têm direito a voto, o que pode ser considerado por alguns uma espécie de centralização das decisões do ecossistema. E por que existe essa necessidade de voto? Vamos a alguns fatores apontados pelo próprio BIS. A autoridade argumenta que os algoritmos usados em contratos inteligentes não são capazes de se antecipar a todos os cenários futuros possíveis. Por conta disso, algumas decisões não previstas pelos algoritmos precisam ser tomadas por pessoas, e as plataformas envolvem mecanismos para viabilizar esses casos. Um desses mecanismos é concentrar as decisões operacionais e estratégicas em usuários que possuem os tokens de governança. Eles geralmente são os desenvolvedores e investidores iniciais da plataforma que os possuem. Esses tokens dão aos seus detentores o direito a voto na tomada de decisões cruciais de operação ou protocolos futuros, em um modelo análogo ao direito a voto de acionistas em uma corporação. Outra solução é concentrar essas decisões em usuários que detêm grandes quantidades de uma determinada criptomoeda, como stablecoins. Ambos os mecanismos mostram tendências de concentração, o que significa que apesar da ideia de modelo descentralizado, na prática, poucos usuários podem estar tomando as decisões importantes de estratégia e operação. Esses elementos de centralização têm chamado a atenção e levantado discussões a respeito da regulamentação de DeFi. Por isso, é importante ficar atento ao cenário, para você poder ficar por dentro do que vai acontecer no futuro. E agora que você já conhece os principais conceitos de DeFi, é só seguir a gente para não perder o update do setor. O vídeo de hoje fica por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, curtir, compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!